Pelo segundo ano seguido, o Xaburé e o Desportivo Paranaense fizeram a final da Série B Juvenil. O estádio Elba de Badolima estava cheio e pronto para torcer pelos 90 minutos restantes da disputa. O Desportivo, que buscava o tricampeonato, tinha a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 1x0. Mas quem conhece a força do Xabu sabe que o título estava em aberto. O que complicava a equipe do Sítio Cercado era o fato deles terem outra final de campeonato para disputar no mesmo dia, com poucas horas de diferença. Mesmo assim, o técnico Enzo Aldrin escalou a equipe titular para a decisão. Escolha que se mostrou certeira, pois apesar do equilíbrio do jogo, quem chegou mais ao gol adversário no primeiro tempo foi o Xaburé. Nesse lance, o zagueiro Brian quase abriu o placar. Com ambas as defesas seguras, as duas equipes dependiam de lançamentos longos e de bolas paradas. Guilherme Oliveira parou na trave nessa cobrança de falta. Na segunda etapa, o Despo acordou e levou susto para o rival. Mas o Xabu precisava do resultado e seguia pressionando. A pressão deu o resultado. Aos 24 minutos, Cauazinho começou a jogada que chegou até Edu, que de cabeça encobriu o goleiro Enzo. É a famosa lei do ex, pois Edu era jogador do Desportivo na temporada passada. O jogo ficou nervoso e o técnico Enzo Aldrin foi expulso após discutir com o árbitro. Enzo viu de fora o título quase cair no colo do Desportivo, nesse contra-ataque no fim da partida. No qual o goleiro Cauã não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Vitor. Mas a defesa do Xaburé impediu o gol que seria do título. A decisão foi para os pênaltis. Os jogadores estavam com a mira certeira e as seis primeiras cobranças foram convertidas. E então Felipe de Carvalho foi para a marca da Cal. Nesse momento, brilhou a estrela do goleiro Cauã, que defendeu o chute. A pressão agora estava toda em Nicolas Coscu. Ele foi para a bola e cobrou com perfeição para dar a vitória ao Xaburé, que superou uma grande equipe adversária para se sagrar campeão. O Desportivo chegou à final passando com facilidade pelos adversários. Mas o rival de hoje era a equipe com melhor defesa e melhor na classificação geral. O título, afinal, ficou em boas mãos. Foi a primeira taça na suburbana da equipe do sítio cercado. Os jogadores mal conseguiram comemorar a vitória e já saíram do estádio rumo a outra final que eles iriam disputar, a Taça das Favelas. O tempo para celebrar e dar entrevistas acabou encurtado. Mas isso não importa, pois quem olhou para o alto nesse sábado reparou que o céu de Curitiba estava pintado com as cores do Xaburé. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre.